Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de trajes regionais, venha até Miranda do Douro e arqueira a famosa capa de honras mirandesa. A capa de honras mirandesa é uma peça única de artesanato do planalto mirandês, que tem por finalidade proteger os guardadores de vagas do frio e da chuva do inverno. É uma peça com grande valor etnográfico e que requer um trabalho minucioso por parte do artesão e que a faz. É feita de lã, tecida e pisoada, muito ornamentada de lavouros nas bandas, cola, carapuça e rabicho. Aproveita esta dica e quando fores a Terras de Miranda, vai ver um artesão a fazer estas capas.